Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dad by Deloitte, hoje é pra gente jogar Mano de Samara, velho, Sadako, Ringu, como você queira chamar aí, velho. Está na tela, PTB, gravei uma livezinha rápida hoje, uma hora e meia mais ou menos ali, né, jogando com vocês. Velho, joguei com ela, primeira partida só pra conhecer, a segunda partida joguei bem melhor com ela. E eu vou dizer algumas considerações sobre a Killer aqui, vou falar sobre o combinho de Addons que eu utilizei, sobre as perks dela, e vou falar um pouquinho sobre o poder dela rapidamente, tá? Ela basicamente tem um controle de mapa legal, através das TVs, tem diversas TVs espalhadas pelo mapa, onde você na forma espiritual, vamos dizer assim, como se você estivesse invisível com o Wraith, tá? Você pudesse simplesmente marcar assim, como o Fred marca o Gen e clicasse Ctrl, você simplesmente vai Insta na TV que estiver ligada, certo? Os sobreviventes podem desligar essa TV, ou seja, desabilitar um local onde você poderia dar TP, certo? E, mano, ela basicamente é um Wraith fundido com uma Spirit e fundido com um Fred. O Fred mais pela questão dos geradores, só que ela não teleporta em Gen, ela teleporta através das TVs. O pessoal achou que ia ser poço, eu também achei que ia ser poço, né, até porque o Dead by Daily te mostrou um poço do lado de um Gen ali na, como é que se diz? No trailer, né, então eu achei que ia ter vários poços espalhados pelo mapa, mas não, mano. Basicamente são as TVzinhas, ela dá TP pelas TVs. E ela começa basicamente como um Wraith, ela começa sem raio de terror, ela começa no mundo espiritual, vamos dizer assim, né, eu vou chamar de mundo espiritual aqui. E quando ela tá nesse mundo espiritual, ela anda um pouco mais lento, porém ela fica piscando, certo? Me disseram que ela fica piscando, tipo o que tá aparecendo agora na tela assim, ó. Só que o sobrevivente vê ela bem vagamente e ela fica completamente sem raio de terror, não toca coração nada. E pra ela poder bater no sobrevivente, ela tem que apertar o CTRL, sair desse mundo espiritual exatamente igual o Wraith quando sai do modo invisibilidade, e aí sim ela pode descer o cacete no sobrevivente. Ela é basicamente isso, ela é basicamente um Wraith fundido com o Fred fundido com uma Spirit porque fica piscando ali e tal, saca? Eu creio que mapas fechados vai ser o grande forte dessa killer, eu não sei se tem algo a mais ainda pra masterizar nela, com certeza deve, tem umas coisinhas ou outras ali, certo? Isso a gente vai descobrir com o tempo, mas a princípio ela parece uma killer bem básica, ela não é uma killer que tem uma chase muito forte, porém ela tem uma possibilidade de estar em vários lugares do mapa ao mesmo tempo muito rápido, basicamente. Bom, vou falar rapidamente aqui dos perks dela, veio três perks dela, com ela na verdade, e os três na minha opinião são memes, tá? Não são nada a meta, não são nada como o gancho do tormento ressonarador, ou algum perk que tranca a gem, não, são três perks memes, mas memes assim que dá pra tu incluir numa build pra brincar, tá? Vou falar rapidamente aqui deles pra vocês agora, vamos lá. Tô aqui então com o primeiro perk dela, o gancho do tormento, mais um perkzinho de gancho do tormento, enchente de fúria. Basicamente o que que faz isso? Quando o sobrevente for enganchado em um gancho do tormento, certo? Aquele gancho branco e tal no mapa, todos os sobreventes terão as auras reveladas por cinco segundos. Ali tá escrito aulas, né velho? Agora que eu vi, tá escrito aulas, hein, behavior? Behavior! Tô levando aqui o chamado do mar, basicamente o gerador regride, isso no nível 1, tá pessoal? Nível 3 é 200%, tá? O gerador regride 200% da velocidade normal de regressão e fica com a aura exposta pra você. Quando eu chuto esse gem, sabe? Eu vou lá e aplico esse perk no gem, eu chuto ele padrão, esse gem ele vai ficar regredindo, só que se eu não tivesse essa perk ele ficaria regredindo bem devagar. Com essa perk basicamente é 200%, é como se eu aplicasse um ring quando eu chutasse o gem. Basicamente isso é essa perk, tá? E tô levando, inclusive eu fiz um combo dessa perk com o pop, ficou interessantezinho na partida que vocês vão ver agora. Tô levando aqui o tormenta implacável, na verdade não tô levando, não tô falando pra vocês, meu Deus do céu. Quando um gerador chega a 90% de progresso, os sobreviventes trabalhando nele enfrentaram testes de perícia contínuos. Se errarem ou pararem de reparar, o gerador fica bloqueado por 16 segundos. Mais um perk meme, na minha opinião não é perk meta, meme, porque 90% velho, saca? Já é tipo estourando a bomba ali que o gem vai poupar. Mas esse perk, por exemplo, num Doctor, cara, um Doctor Impossible Skill Checks em Midiwitch ou em The Game até mesmo, mano, vai ser um perk muito meme pra botar no Doctor. Já me vejo fazendo uma build de Doctor Impossible Skill Checks com essa perk aqui, tentando fazer ela funcionar, né? Na teoria parece muito boa. Na prática a gente tem que ver se realmente vai ser boa. Basicamente três perks, tá? As três, basicamente, meme, tá? Meme, pra brincar e tal, não vejo nada muito meta nessas perks. E ela se move no 4.6, mas quando ela tá no mundo espiritual parece que ela fica mais lenta. Eu sinto que ela fica mais lenta, ela fica mais pesada. Então eu acho que ela andaria no 4.4 quando tá nesse mundo espiritual, tá? Ela tem uma estatura baixa, então pra loopings um pouco mais alto ela vai se sair bem, certo? Então ela vai conseguir dar um mais de game ali. O sobrevente não vai ver o killer indo e voltando e alguns loopings um pouco mais baixos, tá? E ela tem um raio de terror padrão como todo outro killer, 32 metros, tá? Essa é a buildzinha que eu tô levando pra essa partida, tá? Basicamente eu tô fazendo aqui esse combo do pop com o chamado do mar. Botei aqui um impasse e um barbecuezinho aqui pra gente saber mais ou menos sobre eventos aí no mapa, tá? E os addons, esqueci de falar dos addons. Eu tô levando esse combo aqui que eu achei interessante. Basicamente diminui 20% o tempo que leva para sobreventos contraírem o condenado ao segurar uma fita. E tô levando esse diminui em 6 metros o alcance da visibilidade da Onryl quando ela não estiver manifestada. Então 26 metros a menos o pessoal vai estar me vendo, porque eles ainda conseguem me ver piscando. Então eu vou conseguir chegar mais perto de sobreventos com esse addon aqui sem que eles me vejam de fato, tá? E obviamente botei o Mori pra gente mementar e teve 3 memento Mori nessa partida aqui. Mano, o memento dela tá sensacional. Bom, então é isso pessoal. Espero que vocês curtam o vídeozinho. O vídeozinho tá muito nice. Um salve pra todo mundo que é coluna live. Um salve para os membros aí. O pessoal tá virando membro agora aí, tá? Eu tenho que começar a botar ali o nome do pessoal, certo? Eu tô esperando juntar um pessoalzinho ali nos membros pra começar a colocar. Obrigado pessoal, obrigado de coração, mano. Quem deu membro aqui no canal, tá? Fique à vontade. Ajuda demais. Valorzinho bem simbólico. Vocês já ajudam demais, beleza? Então é isso aí. Fiquem com o vídeo e valeu! 5G em 3 minutos nessa partida aqui. Ok. Foda que eu nasci bem no meio, né, cara? Essa minha ida e volta eu posso tomar uns 2... Uns 2G, talvez. Nossa! Que isso, velho! Tá, né? DBD 2022. Por que não? Os caras, mano... Vamos tryhardar, pessoal. Peça nova, prove-se. Foda-se. Vamos... De tudo que a gente tem direito. Bota o Ormond aí também. Vai, dá de hard. Caralho, velho. Calma, mano. Só um PTB, velho. Tem alguém tentando me cegar ali atrás. Não, não precisa. Tem TV aqui. Tem TV aqui. Eu nasci ontem, né, parceira? Cara, se eu andasse mais rápido, velho, valeria mais a pena. Dead heart pra pallet. Nossa, que nojo, cara. Que nojo, cara. Sério. Isso aqui não adianta de nada. Os caras botaram o mapa aberto já pra foder com aquilo. Toma. Não. Ok Me sensa aí, parceiro Eu adoraria ver o memento dela agora, mano Deixa eu entrar na minha coisa aqui Oi Cuidado de hard Não tem Tá, esse cara realmente não Não esperava eu sair ali Agora o poder dela funcionou um pouco E cara, tá funcionando o meu peric Ele tá combando com o pop, mano Tá nice Esse pessoal não é bom, velho De jogo Só que eu tô aprendendo aquilo ainda Oi, Leon Quer desligar minha TV? Pois então Não vai Só pra fazer bonitinho, vai Dead hard Ok Oi, meu chapa Eles vão marchinhos Obrigado pelo follow Assim eu tenho que ganhar um pouco de pressão Um cara no chão Um cara no gancho Eu quero a fangue. Caralho, foda que ela vai pra essa slooping forte pra caralho aqui. Não, ela que viva, velho. Não, não vou respeitar não, mano. Ah, sai pro lado errado. Pera. Ah, essa porra aqui me trancou, velho. Ah, ouvi os passos dessa mina aqui. Ok. Beleza. Hora do mori, velho. Vem cá. Hora do mori, mano. Hora do mori. Vem cá, perninha. Sai, cara. Vem cá. Não estraga o meu mori. Quero ver. Ó, o cara quitou, velho. Não deu tempo de quitou, hein. Caralho. Caralho, que mori foda, velho. Caralho, que mori foda. Um dos melhores mori do jogo. Não tenho as dúvidas disso. Nossa, eu puxei pra trás, olha. Ok, mano. Tá igual a ele. O que eu tô no mongeador? Tá igual a ele agora. Eu tô trolando um pouquinho, né? Vai pegar então. Vai pegar, não quero nem saber. Não, vou dar pop nesse gen aí, velho Sai fora Aqui, ó Vou dar pop nesse gerador aí, parceiro Se alguém salvar, eu teleporto naquela TV lá Nice O bom é que não tem distância mínima, velho, pra fazer isso Nice Oi Ah, BT, não estraga, velho Caralho, bicho TUNELEIRO TUNELEIRO Não tem problema, velho Os caras estão no DS Falei pra vocês, os caras vieram montado, mano Oi Nice Esse cara é morível? Não Cara, por eu ficar piscando, talvez isso seja muito interessante em alguns loopings mais altos Combinho Nice Ok Oi Pode terminar o gen, não tem problema, essa mina já é morível Jogou bem agora Já acabou teu DS, mana Tu encostou no gen Que que tu tá querendo fake a DS aí, parceira Vem cá Mais um, mais um Essa vai pro YouTube, hein Pode falar YouTube aí, velho Caralho É, é o mori Isso aqui, velho Eu vou ir lá Tá, eu meio que já tô pegando um pouco o jeito da killer, velho Quebrar Vou voltar lá Não O bom é que eu tenho Esse TP muito infinito Ó, eles voltaram naquele gen lá, ó Desligaram minha TV Muito infinito, tá ligado? Ou não É, desligaram, mas não vieram pra cá não, velho Oi Peraí É, eu tô aqui, mano Não adianta vocês quererem curar, não E o Leon é morível também, né Acabou o jogo? Acabou o jogo, vai Dá um oi, YouTube aí, mano Vai lá, Leon Caralho Muito foda, muito foda Caralho, é animal, velho Ah, eu daria hat pra ele Vou dar hat pra esse tweet aqui, ó Tweet Hulo Fairy Balançar a cabeça GG, mano Os caras vieram montado Botaram esse mapa Mas deu bom, velho Segunda partida eu consegui jogar um pouco melhor com ela Mas digo pra vocês, mano Não tá Ela não tem muito poder de chase Eu vou dizer assim Tipo, o poder dela é tipo Chegar de surpresa, saca? Basicamente Ela é um Wraith, velho Ela é um Wraith total Misturado com o Demogorgon A princípio, é o que eu tô achando Deixei WP